Essa questão galera, basicamente aquela parte branca do console né, que envolve o console, ela na verdade serviria pra auxiliar no resfriamento do Playstation 5 E assim que ele atingisse essa temperatura de 84 graus celsius, ele iria abrir essas abas né galera, assim tendo um aumento no fluxo de ar que passa por dentro do console, resfriando ele imediatamente Lembrando né, que o Playstation 5 vai contar com uma tecnologia chamada Quick Resume O Playstation 5 vai contar com uma tecnologia chamada Quick Resume, que basicamente você vai poder abrir vários jogos ao mesmo tempo Não só jogos, mas aplicativos, sites, navegador e tudo mais, sem necessariamente precisar fechar o jogo né Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã